Quando eu consigo ver a borboleta, é como se ela tivesse de braços abertos, conseguindo abraçar todas as mulheres, todas as jovens. Então tudo isso foi uma conquista, que agora tem espaço, agora foi conquistado o lugar. Aqui já tem isso aqui, é de vocês. Foi muito especial, assim, quando eu lembro, estavam algumas mulheres e a gente estava acolhendo o rucum, numa chuva muito grande, assim, o tempo estava fechado e alguém falou assim, ah, eu não queria ganhar dinheiro com esse trabalho. Eu queria ganhar uma bacia para eu lavar roupa. O dinheiro não vale muita coisa na aldeia. Ouvindo todas as mulheres que participaram, eu lembro dos meus sonhos e aí eu conecto os meus sonhos com os sonhos delas. Faz parte do meu sonho empoderar mulheres. Esse lugar, especialmente, é um lugar do feminino, da força feminina. Essas mulheres que transgrediram todos os limites, todas as regras, todas as convenções para conquistarem a sua autonomia, a sua liderança do trabalho. E elas são um exemplo para nós. A gente sente orgulho de ter uma mulher pajé. Essa mulher foi ela que conseguiu levantar. A gente estava descendo, mas foi ela que começou a trazer. E através delas, cada vez nós estamos crescendo. Elas me inspiram muito. Guerreiras, pajés. Eu digo sim, a gente pode. Mas a liderança, para nós, ela não é apontada. Ela já nasce com o espírito de liderança. E hoje são mulheres muito guerreiras, valentes. Elas não encontram obstáculos nenhum para os seus sonhos. A nossa maior força é a humildade, é o respeito, a consideração, é o carinho por cada um delas. É isso que move esse trabalho. É o amor. A Farm, ela é uma marca carioca e que carregará para sempre o Rio de Janeiro. No seu coração, o Rio é a nossa origem. Mas tem uma coisa, um movimento muito lindo dentro da marca de cada vez mais falar do Brasil. E falar do Brasil, para a gente, significa fazer junto com o Brasil, cada vez mais. Vejo assim, nós ganhando a nossa autonomia como mãe, esposa, uma trabalhadora dentro da nossa casa, dentro da nossa aldeia. E agora sinto assim, a gente batalhando ainda mais para o bem da nossa família, do nosso povo, do fortalecimento da nossa cultura. É com muita alegria, com muito prazer que a gente quer expor a nossa arte. O raute, ele não se define numa pulseira. O raute, ele não se define numa pintura. O raute é tudo aquilo que te embeleza. O raute, para a gente, ele traz toda essa energia de auto-proteção, de beleza, de espiritualidade, de fortalecimento, de proteção. Eu tô no raute, eu não tenho medo de nada. E a gente quer que o mundo conheça nossas peças, que valoriza, que ajuda a nós, que nós estamos para ajudar também com o nosso trabalho. As forceiras, os desenhos, eles de uma forma também levam uma mensagem para as pessoas. Então, através dos desenhos, a gente pode alcançar muitas pessoas, ser tocado, pode também ter uma proteção. E se a nós se valorizar a cultura, a gente sempre vai crescer mais. E aí a gente vai poder fazer muito mais e poder mandar muitas energias para as pessoas. Ihuuu! O que eu quero para mim é o que todas elas também querem. Suprir as necessidades e de pensar que hoje isso pode ser visto. Nossa, essa era a intenção. Essa era a intenção. Esse era o grande sonho que a gente tinha. E agora a gente quer que ela voa e leva esse colorido, essa energia, essa força. Que aonde ela tiver, que com quem tiver, que ela possa sentir tudo o que a gente sente. O que é muito especial. Aqui é especial. Cheia. Arbada. Lenceira. E o um pedaço. Tchau, tchau.